Eu gostava que vocês, façam por favor, liguem as mãos de tubo que eu preciso ver as pessoas. Eu gostava que eu venhessem para o lado. Marinho, Mariel, amiga. Calma, calma, eu nem comecei. Eu vi o jeito de falar do mar, se desagarrar, calma. Marinho, mulher, amigo, amiga. Amante. Eu gostava que vocês abraçassem. Abraçam-se por favor. Sensível e até ela também. Consiga o que acontece com todas as mulheres na Câmara Municipal do Luís. O rabo começa a perceber a sábio. Pois trabalhar no âmbito. Mas só preciso de abraço com os depósitos. Vamos após a sábios. Vamos após a sábios. Vamos após a sábios. Não me importa Dá-me um abraço Fica por perto E este aperto Não vou te parar Não quero mais nada E me somo sem ver Do teu abraço Cheado por mim Do céu e do céu Cheado por mim Pelo pensar De estar no bom De estar no bem Do teu abraço Do teu abraço Do teu abraço